Música Esta é mais uma unidade hospitalar do governo de Rondônia, hospital Semetron, importantíssimo para o atendimento da saúde pública de toda a nossa população. Portanto, uma obra antiga, ultrapassada, toda danificada, tanto externa quanto internamente, que não traz salubridade nenhuma, nem aos servidores e aos pacientes. Está sendo ampliado neste momento de pandemia. Ele está super lotado, sem contar que nós podemos acompanhar nas redes sociais todos os dias a deplorável situação interna do hospital Semetron. Hospital João Paulo, um dos hospitais mais importantes do estado de Rondônia. Construído há décadas, hoje com uma estrutura totalmente ultrapassada, recebe milhares e milhares de pacientes de todos os municípios de Rondônia, dos co-irmãos de alguns municípios da Bolívia, do Acre, do Amazonas, ou seja, vive super lotado. O terreno, depois de tantas e tantas emendas na construção, não cabe mais construção nenhuma. E hoje, quando a gente pega um dia de chuva forte, para se ter uma ideia, as fossas transbordam, os vasos dos sanitários, os ralos dos banheiros, acabam alagando praticamente todo o hospital. Por isso é chegada a hora, com urgência, da construção de um novo hospital de urgência e emergência para o nosso estado de Rondônia. Desesperador. Simplesmente desesperador. Como presidente da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa, visitei o hospital Regina Paz. O que eu pude ver, verdadeiramente, é desesperador. Uma estrutura antiga, não tem espaço para ampliar nada essa unidade de saúde, não tem estacionamento. A estrutura é extremamente ultrapassada e o que estão fazendo de obras, com muita rapidez, com muitas pessoas trabalhando, realmente nos deixa numa situação muito complicada. Por quê? Não é de se acreditar que uma obra dessa foi paga 12 milhões de reais para ajudar na cura dos contaminados do Covid-19. Irão meses para que essa obra seja concluída. E que, naturalmente, muito vai se demorar o socorro para aquelas pessoas que, de fato, precisam. Então, eu quero fazer um grande apelo, um grande apelo aos poderes, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, para que venha urgentemente e verifiquem o que estão fazendo nesta obra. Verifiquem, de fato, o que é essa estrutura. Porque, naturalmente, que eu sou leigo nesse assunto. Mas, pelo pouco de experiência e conhecimento que eu tenho, pelas obras que eu vejo de construção de hospital, aqui não tem mais condições de ser uma unidade hospitalar. Eu imploro para as pessoas que têm conhecimento, para os órgãos de controle, que tomem urgentemente conhecimento da negociação e da execução das obras que estão sendo feitas aqui no hospital Regina Passes. Legenda Adriana Zanotto